Criadores, estou por aqui ainda, em algum lugar do Brasil, cuida na vida, é exatamente agora 8h44, estou por aqui em algum lugar do Brasil, cuida, tem som ali, e aqui, cuida na vida aí. Ai, boa, a brincadeira faz entre eu e eu mesmo, cuida menino, cuida que hoje é 11h do dia para sair daqui, 11h.